Que é Judas, que certeza que era petista, absoluta certeza. Nós não temos Ministério da Saúde no Brasil, nós temos o Ministério da Doença, onde a gente gasta bilhões para remediar o problema. Nós vamos criar duas pernas no Ministério Federal, isso é problema do Lula para lá, no Estadual e no Municipal. No Municipal o que a gente tem que fazer? Criar duas pernas. A verdadeira Secretaria da Saúde é onde a gente previne, ensinando nutrição, longevidade, as pessoas precisam aprender a fazer isso. A gente precisa ensinar a fazer exercício, a gente precisa ensinar nas escolas, todo mundo a ser esportista, que é o esporte mal do caráter. Nós precisamos fazer com que as pessoas aprendam a cuidar da vida delas, senão nós vamos gastar todos os recursos remediando um problema que a gente simplesmente resolvia com educação. Próxima mentoria do Pablo Massal no dia 26, do dia 26 ao dia 1º do 7º, não é isso? O super humano que vai ser... Não, meu negócio é prefeitura, não vou falar de outra coisa aqui não, eu quero ser prefeito, vou falar de mentoria aqui na Paulista não. Ei Pablo, aproveitando aqui o ensejo, insegurança pública, como é que é? Porque o Brasil e o povo não aguentam mais aqui no estado de São Paulo, a política é implantada dentro de um ano e meio para cá, a decadência total, a insegurança total. Como é que é, Pablo, essa política que vai ser implantada? Eu acredito que o novo futuro de prefeito de São Paulo. Sobre segurança pública, aqui em São Paulo, o que a gente precisa é de tecnologia. Nós somos 12 milhões, quase 12 milhões de pessoas, não tem como humanos controlarem a segurança pública. Não existe isso. Nós vamos aumentar, triplicar o efetivo da guarda municipal, mas não tem como. A segurança de uma cidade desse tamanho precisa de inteligência artificial, já tem isso em algumas cidades. Nós vamos rastrear criminosos, nós vamos fechar a parceria com o governo do estado, que é o governo do estado que toca a polícia militar, e nós vamos fazer um anticrime que eu vou apresentar no plano de governo, que chama SP50. Nós vamos fazer um anticrime aqui, que nós vamos dar um fecho na criminalidade. Nós vamos juntar guarda municipal, polícia militar, e nós vamos pedir socorro. Eu não sei se eu vou ter ele como simpatizante, porque ele não gosta de segurança, mas a gente vai pedir a ajuda do governo federal, para a gente dar um cerco nos bandidos aqui. Eu sinto um chato que percorre a RANUS, a Cracolândia aqui do lado. Você falou que vai reivindicar e vai fazer um novo projeto. Como que é essa situação, Pablo? Hoje, na situação que o São Paulo se encontra, tem aproximadamente 53 mil pessoas em situação de rua. Sabe o que que acontece? 53 mil pessoas de rua, a lei não tem proibição na lei, a Constituição Federal deixa todo mundo ir e vir. Não sou a favor de internação compulsora, mas sou a favor de resolver algo. Tem uma entidade aqui em São Paulo chamada Arca, é uma ONG. A Arca já tirou 3.500 pessoas da rua e colocou essas pessoas em empregos. E elas realmente foram recuperadas. Nós temos que ter alguém que ama essa cidade. Nós temos que ter alguém que, de fato, fala assim, ó, eu vou militar por isso. Eu estou colocando meu compromisso pessoal. Ontem eu estive na Sé e eu vi uma pessoa que puxou 11 anos de cadeia morando ali na rua e não tem perspectiva para sair. O que que a gente precisa fazer? O Estado não dá conta de resolver tudo. Mas não significa que ele tem que virar as costas, ele tem que patrocinar o que não dá conta. Se a gente tivesse 20 arcas, que são essa ONG que eu estou falando, 20 arcas dessa, do Felipe Sabará. Se a gente tivesse 20 delas e conseguisse tocar, conseguir não, nós vamos fazer. E o governo, ao invés de querer fazer a gestão do assunto, der isso na mão de entidades religiosas, de ONGs, nós vamos recuperar esse povo. Agora, uma coisa que a gente precisa resolver é a desplicência de outros municípios do Estado de São Paulo em não dar conta de resolver esse problema que é de segurança e saúde pública. Eles pegam as vans e mandam os seus andarilhos aqui para a cidade de São Paulo. Nós vamos responsabilizar todas as prefeituras do interior de São Paulo que estiver fazendo isso. Nós vamos rastrear todo mundo e nós vamos compartilhar o problema com eles e eles vão pagar por isso. Então, assim, nós temos um problema de entrada de andarilhos aqui gigantesco. Por quê? Porque aqui é a casa da mãe Joana hoje. Nós temos um prefeito, não estou falando do caráter, nem da índole, nem nada dele, de personalidade dele. Mas é um prefeito que não tem presença de comando, é uma pessoa que é uma figura fraca para governar uma cidade desse tamanho. É um cara fraco, é um herdeiro político. Nós estamos diante de uma prefeitura, que é a prefeitura do Dória até hoje. Dória passou para o Covas, Covas veio a falecer. Eles olharam para o cara no grupo dos maquinistas, o cara que menos oferecia perigo. O cara mais fraco que tinha no grupo político é o Nunes, colocaram ele para ele não dar o golpe na máquina. E ele nem pode ser chamado de prefeito porque ele nem toca essa cidade. Quem toca é a gestão Bruno Covas, mesmo falecido. A maior parte do secretariado é tudo do Covas, ele não faz nada. E vai perder essa eleição, eu quero mandar um recado aqui no coração de São Paulo. Eu só entrei nessa disputa por um motivo. Porque o Bolsonaro foi obrigado a tirar o Salles. O Salles era nosso candidato de direita. Escuta o que eu estou falando. O Salles era nosso nome forte, tinha 18 pontos na pesquisa. 18. E o Bolsonaro teve que engolir um angu, teve que engolir um angu com caroço, que o PL tinha feito acordo com os maquinistas. E agora o Bolsonaro foi lá e falou, só aceita se for o Nunes. O que aconteceu? Parabéns, Bolsonaro, pela indicação. O grupo dos maquinistas estão revoltados em ter um cara que é correto, como vice. Inclusive, quem não sabe, vou reiterar, o convite aberto para o Coronel Mello. Já sei que o Nunes não leva. Convite aberto. Está formalizado aqui. Um compromisso público dele vinha a ser secretário do próximo governo da Prefeitura de São Paulo. Tá? O Nunes não vai vencer essa eleição. E eu vou explicar por quê. Cara fraco. Não tem presença de comando. Nem governa o próprio governo. Ele é um herdeiro que não deu conta de resolver. E agora está doido usando o nosso dinheiro público para destravar um monte de obra de uma vez. Pelo menos o povo ganha com isso. Só que ninguém é bobo. Então, presta bem atenção. O que nós precisamos? Nós precisamos de gente que aguenta a pancada. E eu assumi esse compromisso de vir aqui, porque essa cidade aqui, poderosa, essa é a cidade do futuro. Nós não entregaremos na mão de pilantra. Nós não entregaremos na mão de quem é passador de pano. Nós não entregaremos na mão de um cara que não serve nem para cuidar da própria vida. Aquele cara chamado Guilherme. Esse Guilherme que invade em prédios, propriedades privadas. Finge deixar pessoas morarem. Ainda cobra lá aluguel deles. Para quem não sabe, é assim que ele faz. Apoiador de rachadinha. Depredador de patrimônio público, invade prédio privado e se invadisse. Para dar para o pobre era uma coisa. Mas mesmo assim ainda cobra aluguel dos caras. Você imagina uma cidade dessa na mão de um vagabundo desse. Sem chance. Esse grupo do Centrão perdeu a chance, porque arrancaram o Salles. Então eu estou aqui falando em alto e bom só. Na primeira rua asfaltada da América Latina. Para quem não sabe, você está pisando agora na primeira rua que foi asfaltada da América Latina, que é o coração da América Latina. Se arrancaram o Salles, porque os maquinistas, os que têm a máquina, querem levar a seleção, eu tive que sair do meu conforto, da minha vida. Vou ganhar menos que um piloto de helicóptero meu para estar fazendo isso. Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, se eu atendesse os meus sócios e desse atenção para eles, igual eu estou dando para os jornalistas, eu ia duplicar meu negócio hoje. Eu estou dando atenção com essa encheção de saco, ataque, ameaça de morte, porque esses caras sabem que nós vamos levar essa eleição de 2024. Sabe? O que eu quero pedir para todo mundo? Não estou... Eu não estou de brincadeira. Não estou de brincadeira. Nós vamos vencer isso aqui. Da minha parte, você tenha certeza, ouvindo a minha boca e olhando os meus olhos. Presta atenção. Da minha parte, não há nada que faça eu desistir. Zero. 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 Não entrei para ser vice, não quero cargo, não quero nada. Isso que está irritando eles. Eles mandam interlocutores de todo jeito para eu virar vice do prefeito. Como que eu vou assumir ser vice de alguém que é fraco? Não tem como. Não faz sentido. Então, é o seguinte, eu vim aqui, parei minha vida esse ano para mexer com isso, vou servir esse povo. se não for para mudar a vida das pessoas, eu não quero saber disso. Nós vamos mudar a mentalidade desse esquerdista maluco que estão destruindo essa cidade. Esses radicais pervertidos, a destruição que eles estão produzindo na riqueza desse país, tudo o que eles estão fazendo aqui. nós vamos reverter esse processo e eu tenho certeza. Se São Paulo der errado, o Brasil der errado. Vocês sabem disso, sabe ou não sabe? Mas se São Paulo der certo, e São Paulo vai dar certo, nós vamos restaurar o Brasil. Vocês acreditam nisso? É o seguinte, eu quero responder algumas perguntas do povo, e como eu sou o homem público agora, pode começar a pergunta do jeito que você quiser. Não precisa ser com como. Só não fale histórias para mais pessoas poderem perguntar. Quem quer fazer pergunta aí? Agradeça aí a imprensa que está aí, obrigado. Oi, vai lá. Dá o microfone para a pessoa. O que você pretende fazer para ajudar o microempreendedor individual? Eu tenho uma pequena livraria. O microempreendedor individual é o empreendedor no estágio inicial. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos de investir nisso aqui. O governo vai ter também um braço de ensino. Vocês vão chocar com essa próxima prefeitura. Aumenta o sonho. A senhora está me chamando de lindo. Eu já sei que pelo menos a disputa para ver quem é mais bonito dos pré-candidatos, eu já ganhei, então. Obrigado. É o seguinte, nós teremos um braço de ensino, onde nós vamos disponibilizar um processo chamado empresarização. Então, o que nós vamos fazer? Escuta bem. Está ouvindo todo mundo bem aí ou não? YouTube está daqui e o Instagram? Tá. Não é estar na frente, então. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para o povo paulistano que quer empreender um negócio chamado empresarização, que é ensinar os sete passos que a gente não aprendeu em casa, não aprendeu na escola, a gente não aprendeu isso na igreja, quem vai ensinar vai ser o prefeito, só para você entender. Presta atenção. Existem sete coisas que todo mundo que quer empreender precisa, quer entender o propósito da companhia, entender sobre processo, sobre pessoas. São sete P's. E a prefeitura vai treinar não só o empreendedor, mas o trabalhador para ele virar empreendedor. Qual que é a minha motivação em quatro anos como prefeito dessa cidade? Nós iremos dobrar o número de empresas em quatro anos. Dobrar em quatro anos. Só que aí está o detalhe. Nós precisamos reforçar o ensino empresarial, porque só abrir empresa é fácil. Eu quero ver manter essas empresas. Então, nós vamos ensinar a gestão, nós vamos ensinar planejamento, ensinar para o povo. O que vai acontecer? Vai ter uma explosão absurda. Essa explosão vai ser de crescimento de empresa, de emprego e de renda. O que está acontecendo hoje na cidade? Está circulando menos dinheiro. Vocês estão percebendo isso ou não? Você lembra que há cinco, sete anos atrás, você ia vender carro? Você ia vender o carro mais fácil? Agora não vende. Agora o cara quer trocar por mobilete, com geladeira. Por quê? Porque o dinheiro não está circulando. Por que o dinheiro não está circulando? Justamente por conta desses pesos da empresarização que a gente tem que destravar nos empreendedores de São Paulo. E conta comigo que isso é uma causa. Quadruplicar o número de empreendedores nessa cidade e fazer com que esse turnover, essa saída de empresários, essa quebra de empresas diminua ano a ano para a gente ter manutenção dos nossos empregos. Está bom? Bom dia. Bom dia. Anderson, eu gostaria de saber como você vai fazer para que a criança, já no berço, aprenda o empreendedorismo na escola, que já venha de berço, comece com isso para mudar essa mentalidade e arrancar esse mal do Brasil. Boa. Como é que você chama? Anderson. 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 Como é que nós vamos ensinar essa galera nossa, os nossos filhos desde pequeno, no ensino básico? Para quem não sabe, o ensino tem três esferas. Quais são as três esferas? A federal, estadual e municipal. A nossa é a mais importante de todas, que é aonde ensina princípio para as crianças. E aí nós vamos estabelecer princípios e uma das coisas mais importantes é colocar no ensino da cidade, no ensino básico, o empreendedorismo, inteligência emocional. Eu preciso, sabe de quem? Só dos vereadores e de poucas coisas. Isso a gente vai conseguir muito fácil. Eu estou com muita alegria em ser prefeito, que é o prefeito, ele é mais importante que o presidente do país. Escutem o que eu estou falando para vocês. O prefeito de São Paulo, ele é mais importante que o presidente da República. Por quê? Ele dá conta de fazer mais coisa que o presidente do país. Então aqui, o ensino está na nossa mão. Os esquerdistas vão tentar me destruir por causa disso. Nós vamos ensinar finanças, empreendedorismo, tecnologia, nós vamos mudar o percurso da educação nesse país. E eu que já venho de ensino, não só à distância, mas para adulto, em todas as esferas, e também de ensino infantil, nós vamos revolucionar esse país, começando por São Paulo. Pode contar com isso. Pode contar com isso. Diga. Seu nome. Prazer em conhecer. Meu nome é Edson. Sou seu fã, sou seu amigo, você não sabe ainda, mas no coração já é meu amigo. E eu queria te fazer a pergunta, que é o do como. Eu sei realmente que você vai ser o prefeito, e que você sendo prefeito, você vai inspirar outras prefeituras. com o desfrute desse sétimo ano seu, que é o final do seu governo, vai ser um portfólio para multiplicar em outras prefeituras. Aqui está uma novidade que o mundo político não sabe fazer e vai assustar. O que nós vamos fazer a partir do começo do próximo ano? Presta atenção que essa é boa. A pergunta que ele fez, como é que você vai fazer para multiplicar isso com outras prefeituras? Escuta só. Consegue dar mais som aí, chefe? Os irmãos do rock, ele está levando a sério, leva a sério o som aqui também. Vira a caixa, tira ela do ângulo aqui que vai dar certinho. Pega um negócio para colocar a caixa mais alta para o povo. Tá? É o seguinte, a partir de janeiro de 2025 na cidade de São Paulo, eu vou abrir, escuta só, eu vou abrir uma mentoria política pública só para prefeitos dos 5.557 municípios do Brasil. O que significa isso? Nós vamos fazer o que nenhum político fez na história dessa nação. Nós vamos pegar, vou criar um sistema de melhores práticas de prefeituras do Brasil e do mundo. Vou trazer os melhores prefeitos do mundo aqui, vou pegar os melhores prefeitos do Brasil, tudo aqui em São Paulo. Nós vamos criar um fórum de desenvolvimento e esse fórum vai ser o quê? Nós, tudo que a gente acertar na cidade de São Paulo, nós vamos ensinar a fazer nas outras prefeituras. Então, os esquerdistas vão passar mal com isso. Nós vamos revolucionar a educação nesse país, a gestão nesse país. Nós vamos verdadeiramente provocar uma transformação e ela é mental. Nunca na história desse país um político provocou isso. A única chance da gente mudar como povo é mudando a mentalidade e a mentalidade vai mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos como povo. Vocês estão comigo nessa? Sim ou não? Então, espere por isso. Eu vou gastar muita energia com isso. É por isso que a gente tem que assumir essa cidade. Vou levar pedrada, fique em paz. Da minha parte, está tudo em paz. Eu estou feliz em levar pedrada. Só não arregue. Vocês estão assistindo aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas começaram a me atacar essa semana. Perceberam ou não? Eu estou, nós, né? Nós estamos crescendo 102 mil votos nas intenções diariamente. Vocês ouviram o número? As intenções de voto nas pesquisas, nós estamos crescendo 102 mil votos por dia. Por que que vão vir? Vai vir guerra de todos os ângulos. Por que? Isso é desesperador. Eu cheguei tem duas semanas. Eu cheguei tem duas semanas e as pessoas da política não estão entendendo nada. Só que eles não sabem o que eu já estou contribuindo na nação. Esses 10 milhões de pessoas que me acompanham como um mentor, eles não estão sabendo o estrago que eu já fiz. Então, eles estão achando que eu sou um cara que tem 11 milhões seguidos, 16 na verdade, que tem 16 milhões de seguidores que é fogo de palha. Eles não estão entendendo o tanto de família restaurada, o tanto de empresa aberta, o tanto de gente que já ficou rica me ouvindo. Eles não estão entendendo o que nós já fizemos. E é isso que está assustando a política. Eu quero pedir para vocês, estão aqui, escutam. Vocês precisam entrar na guerra comigo. Se vocês não estiverem comigo, já era. É um tripé. É eu, vocês e Deus. O resto, pode cuidar da própria vida que não está nem aí. Vai vir ataque, vai vir mentira, vai vir tudo. Eles vão fazer tudo. Eu nunca vi tanto fiscal nas minhas empresas. A parte boa, nós fazemos as coisas de forma correta, não tem nada de mais. Mas estão batendo em tudo, revirando até morto. Eu só quero que você fique firme, porque esse é o jeito que eles jogam. Eu vou ficar firme. Vocês vão estar firmes, sim ou não? É só cair para cima. Tamo junto. Dá o microfone para ele aí. Obrigado, cara. Eu sou o Geraldo, tenho 40 anos, tenho dois filhos, já fui chamado de louco, sonhador. Muito louco, sonhador. Muito louco, sonhador. Na verdade, eu não vendo caneta, eu vendo livros. Eu acordo 6 horas da manhã, vou na livraria adventista e compro o livro e vou nos aeroportos abordando passageiros. Já ouvi, muita gente está da mesma me disse, você é doido, você é maluco, sonhador. Mas eu não desisto nunca. Já mandei várias mensagens para você e eu orei a Deus que onde para hoje pode encontrar. Eu orei a Deus para me dar sabedoria. Obrigado. E eu, não é tudo se trata de dinheiro, se trata do futuro dos meus filhos. Eu sou o Geraldo, da Bahia e eu nunca desisti. Eu te acompanho, cara, eu vi o primeiro vídeo quando você era pobre e as pessoas ficam rindo de você, dizendo como é que ele fala em prosperidade e ele é pobre, mas você é um bilionário e mais rico porque tem Deus. E se você chegou a bilhões, essa cidade vai ser considerada a Dubai do Brasil e as pessoas vão ter prosperidade e vão fazer com maria do Nordeste para vir conhecer São Paulo. Os filhos vão nascer, vão nascer sabendo que tem um prefeito que não se opõe. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado o vendedor e o bom antelivro de caneta. Quem quiser conhecer o meu Instagram é GeraldoLivros01. GeraldoLivros01, eu vou ajudar Pablo de graça, eu não quero dinheiro para ajudar ele porque eu estou ajudando a Deus. Ele é só um servo, ele é um servo de Deus e a nossa história vai mudar. O mal não vai vencer. Nós vamos fazer São Paulo uma cidade incrível mais do que já é. pessoal, como é que é o nome dessa cidade? Vocês sabem ou não? Qual que é o nome? Essa cidade, ela começou em 1554, no dia 25 de janeiro, numa oração ali naquela praça onde há a Sé. Treze jesuítas fizeram oração em homenagem a um cara chamado Apóstolo Paulo. Essa cidade começou com uma oração. Essa terra abençoada foi abençoada e a homenagem foi para um cara chamado Paulo e eu quero falar sobre isso. Presta atenção, essa é a história dessa cidade. Isso aqui é história. Quem não gosta do Paulo, quem não gosta de história, quem não gosta de Deus, tem que caçar outro lugar, porque aqui começou na oração, aqui foi uma oração homenageando o maior dos apóstolos. E aqui eu quero contar o segredo da cidade, talvez você não saiba, escuta só. A cidade de São Paulo, Apóstolo Paulo. Apóstolo significa enviado. Presta atenção que eu vou contar para você por que São Paulo é essa potência e você vai entender definitivamente o porquê nós somos a maior potência do hemisfério sul. A cidade mais poderosa, você pega o globo terrestre, risca ao meio, a parte de baixo do globo terrestre inteira. A cidade mais poderosa se chama São Paulo. Então vamos lá. Apóstolo significa enviado, por que essa cidade é essa potência? Por quê? Aqui é o lugar onde tem a maior colônia, escuta isso aqui, aqui é o lugar, aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Nenhuma cidade do Nordeste tem mais nordestina que São Paulo. O que significa? O povo mais brabo que é trabalhador e que fez isso aqui ser levantado. Uma salva de palmas para os nordestinos que vieram para cá. aí você pensa, quem são esses nordestinos? Aqueles que acreditam na força do trabalho, acreditam em desafio, cruzaram o mapa do Brasil para construir isso aqui. Vai ouvindo. Aqui é o segundo lugar do mundo onde mais tem italiano. Italiano pôs na cabeça que quer ser melhor em tudo. Para quem não sabe, 32% aproximadamente da cidade de São Paulo é descendente de italiano. Quem são esses caras? Eles vieram para cá, eles gostam de excelência. Nós temos o povo mais forte do Brasil que é o povo nordestino. Trabalhador como ninguém. Levantou isso aqui, tudo que vocês estão vendo isso aqui é o nosso povo nordestino que ergueu isso aqui. Povo de trabalho. Um povo de excelência. Um das maiores colônias também, japoneses, é aqui. Os grandes israelitas estão aonde? Aqui. Os grandes árabes que saíram das suas terras estão aonde? Aqui. E aqui em São Paulo, todas as pessoas que levantaram essa cidade, as pessoas do passado, elas são enviadas de outras culturas para construir a maior e mais poderosa cidade do hemisfério sul. Então, preste atenção. A cidade foi homenageada para apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um cara que chega por último. Jesus tinha doze discípulos. Doze discípulos, um traiu que é Judas. Que certeza que era petista, absoluta certeza. Ele queria cumprir outro propósito que não era daquele povo. Tinha um propósito daquelas pessoas que andavam e tinham bolos no meio do caminho querendo trair o povo. O que aconteceu? Eles descobrem uma forma de colocar um outro discípulo no lugar. Tiram a sorte. Na sorte, colocam o número treze. O discípulo número treze, que a maioria aqui nem sabe o nome. Chama Matias. O Paulo não está entre os doze. Não foi tirado na sorte. mas Paulo é um cara que era da escola de Gamaliel que é tipo Harvard de hoje. Ele andava com Gamaliel romano, um cara topíssimo, um cara próspero. Ele encontra com Cristo e Cristo em três dias muda a vida dele. Os discípulos andaram com Jesus três anos e meio. Paulo não. Paulo que é esse cara aqui, o homenageado dessa cidade. Nós somos esse cara. Ele é o décimo quarto, chamado por último. Era um cara preparado, era um cara forte. O que ele fez? Se você gosta da Bíblia, setenta e cinco por cento do Novo Testamento foi escrito por Paulo ou discípulo de Paulo. Setenta e cinco aproximadamente. O que significa o que eu estou te falando? Que os chamados de última hora que vão resolver. Paulo, apóstolo, todas as grandes famílias, todos os trabalhadores que construíram aqui, vieram de fora nas últimas gerações. São os enviados. E vai acontecer o que esse nordestino aqui falou. Vai vir gente desesperada querendo morar nessa cidade, porque nós vamos destruir com essa criminalidade. Se tiver justo governando, o povo se alegra. Foi o Salomão que escreveu isso. Eu quero que vocês saibam da minha boca. Eu também não sou dessa terra. Eu fui enviado para cá. Não tem vergonha nenhuma de falar. Há três meses atrás eu falei, se não levantar um paulistano para assumir o problema de São Paulo, eu toda vez que eu pouso aqui num prédio aqui nessa paulista, eu arrepio de pensar que um vagabundo pode sentar na cadeira de gestor dessa cidade. Eu fico doente. Quando eu vi esse acordão do Centrão tirando o Sales, que era nosso candidato de direita, eu falei, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. E mais uma vez eu fui enviado para resolver um problema. e eu vou resolver isso com vocês. Vocês estão nisso ou não? Não.